DJ Eric, manda pra ela Você está escutando o som que eu peixava É, não corre não, é, só lança aberto Não complica, faz o fácil Que eu vou te taca com jeitinho, amor Vai na pica, que eu me amarro E no embalo desse som eu vou Olha que delícia, me deixou sem palavras Eu cojo a boca veludada na minha pica Louca demais, livre pra voar Na onda do MD, ela quer transar Sem você eu não sou ninguém Já tentei procurar no trem O macete do Vaianeiro Você está na pica do véio Sem você eu não sou ninguém Já tentei procurar no trem O macete do Vaianeiro Você está na pica do véio Sem você eu não sou ninguém Já tentei procurar no trem O macete do Vaianeiro Você está na pica do véio Ô Eric, ô Eric, ô Eric, manda pra elas Tô safada de carinha cica, elas gostam muito dessa Vai pegar assim Só dois mil e duzentos Vambora, mulher Essa novinha magrinha que rebola pra caralho Ela falou que essa tinha uma rebola pra caralho Toma a cavalgadinha por cima da pica Mostra que tu é novinha Ainda temo da durinha Peixinho pequenininho Com a marquinha fiadinha Toma a cavalgadinha por cima da pica Toma a cavalgadinha por cima da pica Mostra que tu é novinha Com a marquinha fiadinha Peixinho pequenininho Com a marquinha fiadinha Peixinho pequenininho A bunda grandona Peixinho pequenininho A bunda grandona Vai sacava lona Vai sacava, vai sacava, vai sacava lona Vai sacava lona Vai sacava, vai sacava, vai sacava lona Oi vem foder, vem foder, vem foder no fuzoe Fuzoe Toma, ritmado Vai pegar sim Só 2.500 pra lá DJ Eric, não dá pra ela Se ela fica de frente, ela joga boneca Ela fica de quarto, ela joga um bum Se ela fica de frente, ela joga boneca Ela fica de quarto, ela joga um bum Bum, 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 bum Toma Ela fica de frente, ela joga boneca Ela fica de quarto, ela joga um bum Quando grave bate forte, a gata quer jogar TACA 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 Choca, 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 tudo sem parar Soca, 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 tudo sem parar DJ Eric, manda pra elas BHCM, sempre mandando pra elas Dita do cabelo cacheado, da cor do pecado Hoje eu acordei meio bolado E ainda estou no quarto, olhando seu retrato Lembrando do nosso amor no passado Beijos e abraços, carícias e amassos Foi muito lindo, eu tenho que contar o relato Nós dos pelados, dentro do carro Com o vidro fechado e o som tocando baixo De lado, de quatro Vai almoçar seu chafogado, meu abraço De lado, de quatro Tô puxando embaixo e dando aquele trato BHCM, sempre mandando pra elas Todos que tongôs mesmos Hoje você espera um tempo Cobudo derar O spin não afirma Eu quero ver Tchau, tchau! Tchau, tchau!